que bonito hein que cena mais linda será que eu estou atrapalhando salve salve galera ele vem a 99 na área beleza não nada a ver irmão vamos com tudo mais um videozão daquele jeito daquele pique pesado escapão turmal gritando aquele ronco top já se inscreva aqui no canal beleza já vai deixando o seu joinha se você tiver gostando do vídeo a verdade se inscreva no canal dos parceiros dentro da descrição bichão rapaziada não vai não dá meu canto não eu tomei o gripado quando você fica com o que você fica gripado com o nariz escorrendo igual eu tô ouvido parece que fica entupido também que eu tô surgindo turmal verra que nem um louco eu tô escutando porra nenhuma Oi rapaz tô falando sério hoje quinta-feira dia 31 de janeiro de 2019 NVA 99 de Paraná Uhuuu Opa Segurar onde é ele Vamos berrar vamos berrar Se não for pra causar nós nem sair de casa rapaziada Verdade quer dizer às vezes não Shopping de irmãos Gonçalves aqui ó Tem que dar uma manhota aqui né Vamos Cortar que eu não gosto de ficar atrás de Pé de pena não ficar tem dó de andar Nossa fica atrás aí Cortar caminho por aqui porque ele tem sinal Sinalzão eu não gosto de pegar sinal não É isso aí rapaziada ó Não tô trazendo muito motovlog pro canal Por conta de poucas visualizações Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela Meu Deus o cara é ruim demais velho O cara vai virar e joga porra do carro em cima da gente vai tomar no cu Caralho irmão que é brabo A mãe da pista aí ó Mas porra parece que vai na auto escola só pra poder fazer discursão porque não aprende porra nenhuma E é isso aí meu povo vou ficando por aqui beleza NDA99 de Paraná mais um videozão Se inscreva aqui no canal deixa o seu joinha se você gostou Se não gostou também deixa o seu joinha aí que não vai fazer mal pra ninguém E é nóis rapaziada Se inscreve no canal dos parceiros o link tá na descrição E valeu, 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 fui!